Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Não dá mais pra voltar O barco está em alto mar Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor de Deus O barco está em alto mar O barco está em alto mar